Fácil de usar e com bons resultados estéticos, o glitter é extremamente popular no carnaval. No entanto, já há algum tempo, tem surgido questões sobre seu impacto ambiental. Afinal, a despeito de suas cores e brilho, ele é, pelo menos em parte, um tipo de microplástico. Por ser muito pequeno, ele não é filtrado nas estações de tratamento, e vai parar nos rios, mares, lençóis freáticos. No artigo publicado em agosto do ano passado, pesquisadores da USP mostraram os efeitos prejudiciais do glitter na produção de clorofila e no crescimento de duas espécies de cianobactérias. De lá pra cá, pelo menos mais três artigos exploraram o tema. Uma pesquisa chinesa como espécie de microalga chamou a atenção para as diferentes toxicidades das diferentes cores de glitter feito de pet. Isso porque parte dessa toxicidade está associada aos pigmentos utilizados. Uma pesquisa da PUC do Rio de Janeiro e da Fiocruz reforçou o risco da presença de glitter em ambientes aquáticos. E uma pesquisa inglesa investigou os efeitos de glitters feitos de diferentes materiais em uma espécie de planta aquática. A pesquisa da USP com cianobactérias utilizou um glitter composto por pet, diversos tipos de resina, pó de alumínio e óxido de ferro. Agora, os pesquisadores estão fazendo experimentos com glitter biodegradável e esperam ter atualizações em breve, para sabermos se ele, de fato, é uma alternativa ambientalmente adequada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto